Meu nome é Bispo José Garnicom, eu sou pastor na Igreja Aliança de Pittsburgh, nos Estados Unidos da América. E o que Deus tem feito em nosso meio está além da nossa compreensão. E muitas vezes quando Deus começa a fazer algo, não temos um real entendimento do que Ele está começando a fazer. O que Deus está fazendo nesse lugar? Existe algo que está saindo desse lugar para virar o mundo de cabeça para baixo. E muitas vezes as pessoas vão para a América pensando que vão ver o quão grande é o poder de Deus, mas eu quero que vocês saibam que o que estamos vendo aqui não vemos na América. Eu sou o pastor John Arnotton, venho de Toronto, no Canadá, e estamos emocionados por estarmos aqui, maravilhados, adorando e agradecendo a Deus por tudo que nós temos visto Ele fazendo no meio de vocês aqui na Nigéria. Nós precisamos de milagres de cura no Canadá. Temos três ou quatro pessoas na nossa igreja que vão aos cultos toda semana em cadeiras de rodas. Nós oramos por elas muitas vezes e elas nunca saíram daquelas cadeiras de rodas. Por isso, voltamos à Nigéria, pedimos a Deus, Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Ontem, tivemos o privilégio de conhecer o seu pastor, o profeta Tibi Joshua. Ele é um homem de Deus. Há milhões de cristãos no mundo. Eu não conheço nenhum lugar onde você possa ir e ver tantas curas como aqui. Eu não conheço nenhum outro lugar. Minha esposa e eu visitamos talvez 40 nações. Nós já estivemos no Egito, África do Sul, no Japão, Indonésia, Coreia, muitos lugares na Europa, da Alemanha e na Inglaterra e eu nunca vi tanto poder de cura de Deus como vocês têm aqui. Eu apenas quero dizer que já estive no Havaí, América do Norte, América do Sul, Canadá e por toda a Europa, em muitos países da África, mas nunca, nunca eu vi o poder de Deus manifesto como aqui. Existem pessoas lá fora que são portadoras de HIV, que estão morrendo, que estão com câncer, estão morrendo, pessoas em todo o mundo que estão morrendo sem Jesus e vocês o têm aqui. Vocês o têm aqui. E eu sou o diretor do River Ministries e eu estou nesse ministério há 24 anos. Há 24 anos que eu oro e digo, Deus, estou buscando por essa unção. Deve estar em algum lugar e está em algum lugar. E há mais ou menos cinco anos atrás, Deus falou comigo, claramente me disse, viaje pelo mundo e procure. Você achará um homem de Deus. Assim, você encontrará o que eu quero dar a você através dele. Então, eu viajei e hoje eu creio que do fundo do meu coração, e sendo honesto com vocês, eu creio que esse é o lugar onde Deus quis se encontrar comigo.